Caralho, e a mulher, mas você chegou a conhecer a mulher dele? Não, só mensagem Mas você falou com ela? Sim Eu acho que isso que te dava mais tesão Você sabia quem era Um de vocês já confessaram se tem tesão em mulher casada, alguém aqui tem? Mano, eu não tenho tesão assim, mas eu também É feio falar, mas eu queria ser mais bloqueado Eu não sou tão bloqueado assim Quando a mina fala que é casada e namora E vem dando muito de cima assim Eu não corto, tá ligado? Eu deveria cortar, mas eu não converso que eu não corto Não é que me dá tesão Eu não consigo, eu não gosto Eu não corto Eu não gosto, eu mesmo bloqueio a assa Cara, eu acho que se eu soubesse antes assim Ah, eu não... Como é que é? Não, não, assim Ah, mas eu já transei com mulher casada Eu nunca Eu nunca peguei uma mulher casada Eu já Nem namorada, nem que tinha namorado Nunca, nunca, só se tinha eu não sabia Mas nunca Eu já, sabendo já É feio falar, mas eu já Não é feio, mano, é de boa, aconteceu com vocês, mano Vocês não forçaram nada Aconteceu, vocês atropessaram na banana e caíram com a pica dentro dela Ah, mas já dá um... Mas sabendo, né Eu não vou meter aquele louco de falar assim Ai, mas eu tava emocionado Não, sabia muito bem o que eu tava fazendo Tava comendo uma casada Eu nunca, 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 nunca comi uma casada Eu já... Teve uns que sabia, teve uns que eu não sabia, né Umas! Não, aconteceu Eu tenho uma certidade já, né Nossa, vocês têm coisa em comum, né Eu tenho dois comedores de casada É Não sou comedor de casada, não Ele vê a aliança no dedo da mina Já fica de picador Não, eu não tô que nem a Hulk, assim Não, não É com teijão quando eu tenho relacionamento lá no Facebook Não, puta, não fala isso, cara Brincante Hulk, seja sincera com nós Sincera E... Macho de amiga tua Não, isso não Não Nunca fiquei com nenhum macho de amiga tua E não dá tesão Não Eu sinto até... Repulsa Não gosto Nem ex, assim Não chego perto Não gosto Não me relaciono Quero distância Legal, legal E se for ex de amigo teu A mulher de um amigo teu Desculpa, não ex A mulher de amigo teu Porque você gosta de mulher também E se for ser um amigo Você tem amigo Aí o amigo... Ai, eu já peguei uma... Ai Eu já peguei... Só jogar que você casa Só jogar que você acha Sabe o que é? Uma história, isso O meu irmão, ele era muito afim de uma menina Ai, cara Caralho Ele ficou, tipo, o ano inteiro Tentando ficar com a mina Ai, caralho E você comeu ela? Não, a gente ficou Puta, você trairou teu irmão Sim Fora outros irmãos Eu trai... Eu já peguei mina dos meus dois irmãos Olha que triste Mas que eles estavam com elas? É... Não Um... Essa mina Primeira que eu fiquei Ela... O meu irmão gostava muito dela Eu tava tentando ficar com ela Meses Aí eu fui lá e peguei ela Cara, você perdeu pra irmã E ela... E ela... E ela me dava muito mole Ela, tipo, era apaixonada por mim Eu, tipo, só queria pegar ela O teu irmão não percebia Que talvez a pegada dela era outra? Ah, depois ele... Não, só que ela gosta de homem Só que... Ah, é bi Só que eu era diferente, né? Aí... Esse meu... Essa é a minha... É, vai contar É que eu não sei se eu posso falar isso Porque a minha família vai assistir Você conta tudo pra eles Você falou pra nós Deu o cu na igreja, minha filha Deu o cu na gruta, porra Assim, o meu irmão foi casado com essa pessoa Ai... Pra mim chega Tá, tudo bem, mano Tudo bem Tá em casa, tá em família Só que assim, a gente tava muito bêbada Ah, então pode Então pode Ah, a gente boa, então Ai, suave Mas, enfim, eu já tava de queima As duas irmãos Caralho, você ficou com a sua ex-cunhada E você ficou com a que o cara era apaixonadão Mas imagina, eu acho que a do primeiro Que era apaixonadão, é pior Porque o cara tá lá Ele tava na labuta Ele tava tentando Ele foi, ele foi A irmã chegou e falou Eu vou levar E levou, cara! Eu ia ligar muito se fosse minha irmã Eu ia achar menos pior Ah, não ia ter o rabo Machuca, machuca Quando você gosta da pessoa Eu tô apaixonado, cara Até dói quando você sabe Que ela beijou outra pessoa Assim, aí ela Dói É, é que a Que foi casada com o meu irmão Ele já não tinha mais nenhum sentimento por ela Então, tipo assim Eu acho menos pior Mas é que é estranho Porque hoje Eu considero ela minha irmã De consideração, né Que ela é mãe do meu afilhado É uma irmã que você já pegou É, então, tipo assim Eu fico, tipo Ah, mas Mas foi só um beijinho Foi muito bêbada Foi só beijinho Amor Agora Você se ama Agora imagina esse afilhado assim Minha mãe já pegou minha madrinha Quando eu tiver filho O Didi vai ser o meu afiliado A gente já se beijou Eu não vou ser seu afilhado Vai ser padrinho do meu filho A minha mãe vai ver A minha mãe vai ver esse podcast E ela vai ter um infarto Na hora que ela descobrir isso Ah, ela não sabe? Não Tudo bem, mamãe Tudo bem, mamãe Olha aí, mamãe O importante é a filhinha não esconder nada É melhor ela estar fazendo na sua... Falar pra você Você saber as coisas Do que saber que tua filha é uma drogada Que tá vendendo a TV pra fumar droga Isso não é legal Isso não é legal Que é o meu caso Agora continuando nessa linha Você já pegou alguma amiga da tua mãe? Putz, você tá pensando Amiga da minha mãe? É Eu não me lembro, acho que não Mulher mais velha você não... Amigo Já pegou? Amigo? Do teu pai? Da tua mãe? Do teu... Não Do teu quadraço? Também não Nessa Seara você não se meteu ainda Não, não Já pegou mulher mais velha? Já pegou mulher mais velha? Já É bom? É Eu gosto nas coroas também Eu gosto Eu gosto da panela velha Mas o que que é mais velha pra você? Porque você é novinha Qual que foi a mãe mais velha que você pegou? Ah, velho Não sei Mais ou menos Ela tinha mais de 40? Mais de 50? Não, menos de 40 Então Ela chamou de 30 Ah, velho Aquela pegou Tinha 33 Agora o homem mais velho Eu já peguei Já? Vou sacudo? Ah, no máximo 50 Ah, tá bom Mas tem algum sujeira, né? Voltando ao melhorar Mas vovô sacudo você pegaria Nesse esquema aí Ah, se for um 70 anos, um velho da lancha, vai Se for um velho de presença, né? Um velho da van Mas milionário? Um milionário, né? Que vontade de dar uma lambida naquela careca Sério Um dia eu vou lamber a careca dele Dá um três tapa Não, tapa não É carinho Eu quero carinho com o velho da van Eu quero chegar nele e falar pra ele botar aquela roupa verde e amarela dele Falar, pô, bota a roupinha verde e amarela Uma cueca Põe hoje um terninho vermelho pra parecer uma pica, vai Aquela careca Sim, só pra dar raiva do PT Ele ficar com raiva Ele de vermelho, imagina O velho da van de vermelho O velho da van de vermelho O velho da van de vermelho O Hulk, você me surpreendeu nesse momento Você veio toda quietinha Você foi de botar meu celular ali, claro Aí começou a falar Fofa Olha Não conhecemos as pessoas ainda Não Não estamos falando mal Não estamos julgando É, mas olha Eu gostei Eu gostei Vocês tem mais alguma pergunta? Lele, vem com aquela pra finalizar Daquela da putaria Das putaria Agora sem filtro, Lele Minhas perguntas é das putaria, mano Mas vem, pra fechar, pô É que eu gastei um repertório Eu queria saber como você é Na sua vida real Na hora de transar Fora câmera, assim Tipo, o que você quer? O que você pede? Pro cara ou pra mina? Eu gosto do sexo selvagem Uh-la-lá O que é um sexo selvagem? Eu gosto de ir rápido, forte Dando tapa Tapa na boca Tapa na cara Segurar no cabelo Segurar no cabelo Enforcar Brocada O cara sai com um tufo de cabelo azul na mão É Parece que tá penteando Smurf Tem que me dominar, assim Tá Dominou, você gosta Amorzinho nunca Ah, não Às vezes é bom Fazer um sexo com a rodinha, né Mas é até aquele tipo De sentir dor no sexo mesmo, assim Tipo Bater pra machucar No sexo ali, né Tipo, rola Você gosta Sentir dor no sexo, assim Sim, né Às vezes Também não vai ficar batendo 20 vezes no mesmo lugar Que daí vai machucar muito Que nem eu fiz com o Chachá Isso Agora Dá um tapa Uns tapa ali É gostoso Eu gosto Tanto que eu fiz o vídeo De colegial Maravilhoso Aquele vídeo é incrível Eu achei incrível Deixa o cara brocar bem Mas tiver uma pistola pequena Boa Cara Eu já namorei Uma pessoa que tinha 13 centímetros de pau A gente namorou Eu não sabia Tamo no jogo Tamo no jogo Tipo assim Vou ser sincera Pra vocês Tamanho não é documento Porque Tamo no jogo Mulher perfeita Pica grande Tudo bem Tudo bem Tudo bem também Não Aí você tá Não tamo mais no jogo Aí forçou Forçou Não temos um jogo Fino não dá Gente Fino não dá Entra aí Tu não sente nada Sobra até espaço ali Pra botar um lápis É ruim Posso confessar Eu sou o famoso Pica fina Pica fina Eu sou lapiseira Eu tenho dúvida Se é a mina que tem a xereca larga Ou se é a minha pica que tá fina Meu problema não é o tamanho Meu problema é a largura A bitola Como diria o Didi A pica mina Pica mole É, pica mole Pica mole Pica mole É foda Tá, então Tá difícil É chato, né A gente sabe demais dos amigos Coisa ruim, né Não é legal isso Muito intimidade Sim O Rúcia Foi muito legal te receber aqui Obrigado Eu sei que você saiu lá do sul Pra vir pra cá Espero que você volte outras vezes Com mais histórias aqui pra gente Porra, foi muito bacana mesmo Com mais pérolas Por favor Vamos aumentar o repertório Não, ainda tem coisa aí Que eu não falei Tem muita igreja pra visitar Mas vamos deixar pra próxima Sim Você vai voltar pra cá Passa pra galera Suas redes sociais Onde o pessoal te encontra Como é que faz pra assinar Ah, tá Eu olho pra lá Pode olhar pra cá Pra segunda câmera lá Pra de lá Oi, gente Meu nome é Rúcia Como vocês já viram aqui Eu trabalho com OnlyFans Então se você quiser assinar E ver meu sexo é 3 Meu primeiro sexo é 3 Entra lá Que é www.onlyfans.com Barra RúciaLol O meu Instagram é RúciaLolFans E meu Twitter é RúciaLol Sensacional A gente vai colocar aqui também A gente vai colocar aqui também Pra você seguir Então siga, assine E vai lá prestigiar a Rúcia Pra ganhar talvez O vídeo da Gruta Da Gruta E também ela pode De repente você pode até transar com ela Que ela faz uns conteúdos com assinantes É verdade com assinante Quem sabe Assinou a chance aumenta Assinou ele já vai ter chance Isso que é muito legal Não precisa ter uma picona Não Mas não pode ser fina É Então, ó Então, cara Assina lá o conteúdo da Rúcia Também dá o likezinho no vídeo Se inscreve no canal E em breve a gente volta Com mais bate-papo legal Tamo junto E agora eu vou lá chorar Que a minha pica é fina Tchau